Galera, estamos aqui mais uma vez, jogar Hello Neighbor, né moço? Exatamente, galera, é um jogo que a gente gravou alguns dias atrás, teve muitos acessos aqui no canal, galera, gostou demais E agora tem uma atualização nova, Mike, com novas opções e novas possibilidades E como é que funciona esse jogo, moço? Galera, funciona a seguinte maneira, a gente é um vizinho, aí do nada vem um vizinho maluco em nossa casa E ele quer perseguir, quer matar a gente, a gente tem que entrar na casa dele e descobrir qual é o segredo que a gente tá guardando Oi, bonito, olha só Oi, chegou O que que é o Gaspar? Tem ninguém, é o Gasparzinho, a gente é um fantasma, galera É o Gasparzinho que tá contando o calão Olha, atenção, esse é o vizinho maluco que a gente tem que guardar a casa dele, né? Olha, tá investigando a gente, chegando, galera A gente é esse carro amarelo, galera Eita caramba, ó, tem uns objetivos aqui, ó Não ache o lugar, tira as coisas do carro, liga a eletricidade, olhe dentro e coloque as coisas pra dentro E dê uma dormida Então vamos começar lá, lembrando que a gente gravou esse jogo aqui onde a gente tá, ele não tinha nada disso, é tudo novo Sim, era uma versão alfa, galera, onde o jogo não tinha nada Até o gráfico melhorou, não é, moço? Sim, até o gráfico tá mais bonito, ó Olha que legal Oi, que massa, a gente tem que abrir nossa Então a gente é o vizinho novo que acabou a tirar a casa, né? Sim, é a casa do Omb tá ali, ó, tá vendo? Olha, a casa dele é muito louca, tá vendo? Muito doida A gente vai invadir a casa dele? Vavadir a casa dele, galera A gente invadir a casa dele Lembrando, galera, que eu tô com o Jorgeão aqui, ó Que é a pelúcia nova do site TazerCraft Store Entra lá e compre você Entra lá e compre você Compre o livro, compre o gotinho Nossa, você matou o Jorgão Vambora, vambora Agora a gente tem que pegar as coisas e colocar aqui dentro, ó Nossa, mas essa casa tem um cômodo? Tem um cômodo, é um corredor e... Que que é isso? Não, não, não É a casa mais feia do mundo E tem um cômodo aqui que não leva a nada Não, não, eu tô com... Comra secreta A casa estranha, acho que não é do vizinho não É a nossa É a nossa que não tem nada, né? Mas vamos lá, curtir, hein? Aqui, galera, deixa eu ver Agora é só dar uma dormida Vamos dar uma dormida, galera Dá uma dormida, né? Vamos dar uma dormida, aí, ó Aperte e para dormir Se minha vida fosse assim, né? Não, se fosse assim Apertar aí já tá de dia, já seria muito bom Já amanheceu E agora, galera, é hora de invadir a casa do vizinho Não, não, vamos ler a pasta lá de Objetivo Sumiu Sumiu, sumiu Ah, tá, então a gente vai para o Objetivo A gente pode pegar isso aí? Olha, agora a gente pode... Isso Apertei errado Não esse botão, não Enfim, vamos dar uma olhada aqui para dentro da casa do vizinho E, galera, tá vendo aquela porta ali? Aham Eu tenho que entrar ela, moço Mas você tá vendo a barra de madeira lá? Sim Então, a gente tem que descobrir a barra de madeira E também tem que pegar aquele... Como que é o nome daquilo lá? Um pé de cabra Um pé de cabra Para tirar a madeira E, além disso, tem uma espécie de... Como que chama? O quê? De chave? É, a gente tem que pegar uma chave para abrir uma fechadura, galera Esse galera começou a tensão Eu tô vendo a casa do homem Mas cadê ele, Max? Você nem viu ele A gente não viu, não Mas eu tô ouvindo o passo, Peck Eita, caramba Que barulho é esse, velho? Tem que eu tô ouvindo o passo E ele tá aqui embaixo E tá aqui embaixo Olha o segundo andar dele Que que é isso? Tem um tubarão no segundo andar Tem um tubarão no segundo andar Que que é isso, Peck? Tem que pular de armário em armário, Mike Pula logo antes que ele apareça Velho, não dá para pular aqui, velho Olha o tubarão! Nossa, o tubarão me pegou, Peck Te pegou? Nossa, não é assim não, Fih É assim não, Fih Cara, que a gente deu Que da hora! Agora tá da hora, hein? Tá muito mais legal Antes, na primeira versão Tinha absolutamente nada disso Tinha não, hein? Vamos olhar aqui, galera Mike, tenta quebrar o vidro Para chamar a atenção dele Para levar a outro lugar Toca a campainha, toca a campainha Vamos dar a volta aqui na casa dele Para ver como que é Olha, tem um trilho de manicart Que que é isso, velho? De trilho de carrinho Olha só que da hora, Peck Mike, tive uma ideia O quê? Desliga a energia da casa Eita, olha O carrinho, que da hora Será que a energia é da casa Ou do carrinho? É da casa, Peck É da casa, boa Ele vai sair lá fora Para dar uma olhada na luz da casa Vamos sair correndo Vamos sair correndo Não, não Ele vai ter que sair Pela porta da frente, né? Rapaz Nossa, eu vi que existe Tá brilhando mais verde ali Porque acabou a luz Será? Na verdade Tá tudo escuro, né? É, então Cara, aqui tem que ser Vamos tentar invadir agora, né? Vamos ver Ele deve ter ido lá Para checar a energia, né? Tipo, ah, meu Deus Vou ter que religar o gerador de novo, né? Vamos explorar a casa dele aqui agora, galera Olha só, tem um Vê se você consegue achar muito aqui Pode ajudar você, mano Tem um martelo O martelo é o último Ó, ó, que liguei-se Ah, não, você vai... Você vai abrir? Isso aqui tá sem energia Nossa, que sorte Nossa, galera Eu tô vendo muitos passos, velho Será que dá para tirar os pregos disso aqui? Vê, vê, vê Dump aqui Mike, beleza Caraca, Peck tiramos pregos Agora falta a chave Agora tem que achar, Mike Boa, tá muito bem Cuidado com o vizinho, galera A gente não viu ele ainda Que sorte a nossa Parece que era a música do Matheus K1, sabe? Sim, sim, sim Que sorte a nossa Na real eu não sei que música é essa Ai, meu Deus Eu abri e bateu no lixo, Peck, a porta da geladeira Você que ele vai ouvir, velho? Não sei Cadê ele, Mike? Cadê ele, Mike? Caraca, casa O que é isso, velho? Cadê? Eu acho que tá no andar de cima, galera Ó, esse aqui é o aquecedor de água Sem desligar, esse aqui de pé Olha pro teu filho O toparão vai congelar Sério? Ué, você já sabe disso? Já, já sei, já Sabe o que eu acho que eu não estudei antes De enfrentar esse vizinho Na última vez a gente levou um pau dele, galera Levou meu pau, galera Quem lembra do último vídeo aí Lembra que a gente se ferrou Mas tá sem luz, lembra? Eu sei, mas vai aquele gosto Que é pra saber Não Então, eu vi um pixel bugando ali Levou um susto Deixa eu ver Ó, congelou, tá vendo? Nossa, que da hora Pera aí, Pé Que eu vou fazer o seguinte Eu tenho certeza que tá no segundo andar Vou deixar essa porta aberta, velho Porque se der merda, você foge Se der merda, você sai correndo tão rápido, velho Ok, será que ele não subiu pro primeiro andar Porque tá congelado aí também? Não tava congelado e não podia passar? Eu acho que ele tá aqui nessa apertadora, velho Puta, o que que é isso? O que é isso? Rifle dance É um lugar que você tem que pegar um rifle E acertar o lugar Acertar o lugar, né Olha, você acertar nesse ponto E a chave Então, olha que da hora, galera Da última vez a gente tinha que achar a chave Tipo, de um lugar aleatório Espalhado pelo mapa, né Sim, agora tem tipo Um minigame que a gente tem Olha que da hora Bem mais completo o jogo Nossa, achei que era ele Que isso, velho É escola? Que que é isso? Não sei Que isso bizarro Mas, tá vendo aqui que essa porta tá fechada ali com o negócio? Será que se tirar o cara vai abrir? Eita Eita Que que foi isso, Pé? Não sei Abre essa porta e vai embora Eu vou tirar essa cadeira aqui da frente, velho Mike, tem um terceiro andar Tem um terceiro andar ainda por cima Caramba Eu acho que tá aqui, cara Meu Deus, que susto, velho A gente não vira ainda Isso é extremamente difícil, Mike Tá, mas ele Ele tá preso no elevador, Pé, aqui Caraca, mas que a gente teve a sorte De desligar a energia quando ele tava preso no elevador Nossa, que sorte, mano Nossa, galera Qual é a chance de acontecer isso? Tomara que ele liga a energia A gente vai zerar o jogo, galera Vamos zerar o jogo Não, ó A gente tinha percebido Tava estranho, Tava Tava estranho Tava estranho que ele tava preso, galera É, a gente desligou a luz Exatamente na hora que ele tava mexendo no elevador Então ele tá preso dentro do elevador Eita Tem um buraco aqui Esse aqui do buraco leva pra baixo? Leva, né? Leva Esse aqui é sobre... Nossa, sala de câmeras, ele Aperta esse botão Aperta esse botão O que é isso, velho? Não sei Um lockpick? É, pra abrir a porta fechada Mas não, volta lá, Mike Aperta o botão Tem o botão perfeito aqui, ó Apertei, mas tá sem energia Nossa, porque a gente deu muita sorte, velho Caraca, melhor não ligar a energia, galera Se a gente ligar a energia, ele vai sair do elevador E vai matar a gente Vai matar a gente A gente tem que descobrir o Guaruma de uma maneira, Mike Pra achar o rifle Pra gente poder brincar naquele joguinho É que sai que tem como abrir a porta Esse negócio aqui, velho Acho que não Mas vamos ver Será? Vai, tenta Não precisa tentar A gente vai zerar o jogo da maneira mais fácil possível Galera O que que tem atrás dessa porta, galera? O grande mistério é que a gente tem que invadir a casa do vizinho de alguma maneira Pra entrar dentro dessa porta É agora, galera A gente vai apertar o botão e vai ver o que que tem atrás dessa porta misteriosa Vamos lá Eita Ó, musiquinha É o céu? Que isso? Esse foi o pior final de todos, galera Peck, peck, não Não, não, não Peck, peck, peck Não, você sabe que não tem Volta aqui, volta aqui Você sabe que não tem você Volta aqui, peck Você sabe que não tem você Meu Deus, galera Esse foi o pior final de todos os jogos que eu joguei na minha vida Sério Eu não tô acreditando